A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Guita hippie, hippie, hippie E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Guita hippie, hippie, hippie Ok, 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 ok Vou ter que matar o Yonki, por isso não é um debate Até porque eu já sei que você não escreve, você não faz parte Que agora mano, cê tem um dragão, mas eu me enchei de água d'arte Hoje eu vou matar Yonki, da pior pra mais, ensinando a fazer arte Tio, você não pega não, pega cê sabe, carrega no meio do impasse Infelizmente, você sabe meu mano, que você não tem essa frase Boa, eu tenho a frase, sabe que agora essa daqui é questão Eu tenho a frase, me caixa pra casa, cê bate na trava, eu mando pro caixão Pela boca, porque cena é o favorito Essa prova do rap eu já gabarito Sabe por que na batalha não tem premissa Me ensina a fazer arte, ensina o padre a rezar mista É hoje que cê apanha, história não tá escrita De mim você não ganha, por isso que apanha Vim arrancar sorriso, a história não é escrita Eu faço ela de improviso Cê sabe que eu tô mostrando e é No improviso que sua morte eu tô improvisando O padre a rezar mista É sem dom hoje e pra você eu vou acender uma bela de sete dias Uma bela de sete dias Mas isso nunca vai atrapalhar minha correria Mas tamo no freestyle, rodando esse mundo Pra você eu acendo uma bela de trinta segundos De trinta segundos E essa que é a revolta Eu nem acendi uma bela, você só ramela Porque você já morreu sim, é bate e volta Se a bola pode até em solta Mas você sabe que é essa questão Eu vou falar Na real só vou te matar e nem vou nem te visitar Como é bate e volta Sendo que você chacota Sente o gosto da derrota Meu Deus, eu tô em paz Como que é bate e volta Não tá pronto pro combate E alguém te bate e bate Cê não volta nunca mais Mas bate e bate e bate Cê sabe que eu vou ter esse fim Eu posso não voltar mais Mas eu sempre estive aqui Você é bate e bate E agora cê surtiu Faz chama da minha vida Eu sou caminho Hot Wheels Cê é caminho Hot Wheels Isso eu nunca tive Mas faço improviso Na cultura eu me mantigo Muito bem lembrado Hot Wheels Você lembra Eu sou seu desafio E aí vai encarar Só foi o primeiro round O bagulho ficou doido Vamos pra votação Rápido e rasteiro Pra vocês não esquecerem a zima Certo? Daquele mesmo esquema Valido pra quem gostou Das zimas de Jorji É isso mesmo Computado Diferentemente Parulho para as zimas de Yong Yong 1x0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Vontar Interimido Laberda Tem jeitão Vamos pro ar Vamos pegarianos Com a vila Com a vila Pijaninha Viva Aone 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 Deixa eu ir Hospçar Um Ah 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 Nem espero o beat agora virou Porque agora na não voltou Você sabe que agora de Guaje E você tava falando que você é até o Hot Wheels Mas eu que te dominei ninguém, cê sabe que agora eu vou ter que encaixar Esse cara mano, ele acha mesmo que ele vai me intimidar Você vai morrer hoje, não vai ver a luz do amanhã Que se for da geração de Hot Wheels, eu sou de quebrada, carrinho rolimar Tá legal, mas eu tô achando o Yonki, um cara que é superficial Sabe como é que agora eu conflito, cê não entendeu que a rir escancara Por isso mesmo, corre perigo, o beat vem com o beat e eu bato na cara Eu entende, é parada, mas cê sabe que é pop beat O Yonki não acertou uma rima, só acertou o drop nesse beat Ele acertou o teu drop do beat, sabe que eu bato nesse vacilão Você encaixa com a caixa e eu tô encaixando esse MC no caixão Se eu acerto o drop do beat, relaxa, eu acerto de novo Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal E parte aí, coxa no beat, eu aprendi com a sua geração Aprendeu com a minha geração, mas cê sabe, certeza que se escancara Olha o beat tá batendo, igualzinho é batendo aqui na sua cara Cê não tava entendendo de nada, mas cê sabe que o rima é posvero O fã dele tá lá em cima, uma pena que a rima dele é zero Zero, é o tanto de rock que você ganhou Zero, foi o tanto de rima que até agora cê mandou Zero, é o tanto de vezes que tentou matar, não matou Você veio bater na minha cara o swing e o negu esquivou Ele até esquivou, não tô de brincadeira Pode ter esquivado no meu soco, ele foi pra trás e não viu minha rasteira Calma, por isso meu montruto, sabe que a calça sucinta O meu verso, você repara, pensa, então sinta Que eu sou capoeira, mestre biba Eu sou capoeira, mestre biba, só que eu sou besouro Tô num coro, e agora o seu final é duradouro Hoje eu vou matar esse calouro Porque quem tá usando verde e amarelo Nunca põe cordão de ouro E põe de ouro, mas sabe que isso me esconde É porque ele é cavaleiro de ouro Não tem problema, eu te mato, só bronze Ele quer falar sobre encaixar Cê não entende, é seu pop-it Só pra matar o yonguinho, eu passo tão fácil Ele viu que a pancada é bem forte, até parou o beat E muito barulho pra essa batalha Não tive manifestações coletivas Então vamos pra votação, certo? Aí, atenção à votação, atenção à votação Atenção à votação, voto pra um só e com vontade Não gostou, palminha, certo? Quem começou foi o yonguinho? É isso mesmo, né? Atenção, barulho pra quem gostou das imas de yonguinho Diferentemente, barulho pra cima de yonguinho E o yonguinho pra próxima fase Muito barulho pra yonguinho E o eo 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 E o eo 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 E o eo eo, eo, eo